Ora boas pessoal eu sou o snowman e estamos aqui para mais um vídeo desde já peço desculpa pela minha ausência dos vídeos mas foi por uma boa causa tipo eu tentei arranjar o as coroas para trazer o visual de torre para vocês e e estamos aqui para desbloquear né e pronto nós estamos a usar um deck de e eu estou a usar espera aí deixa eu só aqui uma coisa porque vamos de lá para o que lá é muito importante e eu estou a usar gigante da boca por isso eu não estou a usar o mega serve por causa que os meus chefes estão mais evoluídos e eu acho que este mega serve pera aí deixa eu ver 695 deixa eu ver se eu moro para a bola de fogo no nível 10. Depois achar que a bola de fogo é lixado. TB Royal deixe-me só fazer aqui isso nos tantinho deixa eu ver uma bola não vou achar vai ser muito mas pronto vamos lá batalha com este primeiro vamos buscar adversário vamos lá contra o The Punisher do DZ Power que ficou bonito que pia vamos lá contra um nível 9 certamente temos uma vantagenzinha eu jogo ali Bebe Dragão e eu jogo aqui o meu mago eléctrico O terço... ok eu vou jogar o príncipe das trevas para Tancar aqui oak eu que ia Porque foi um pouco retardada a minha... Já me agradeço com o tempo 5 de lixir... Usa lenhador... Agora tenho mago nível 10... Isto é mau para mim... Pode não ser mago... Quer dizer... Prontos... É verdade... Vamos deixar o bebê dragão do Internator para gerar-nos os servos... É verdade eu comprei um novo emoji de... Novo emoji não... Mas comprei um emoji do... Se eu queira desistir... Caiu-se o gelo... Ok... Príncipe recuado cá atrás... Eu pensei que ele ia usar... O exército de esqueletos... Usamos aqui o mago elétrico... Ok... Mudámos o foco ali do... Mago... Tronco... Aqui... Príncipe... Aqui... E... Vamos levar a torre... Não... É quem me der que eu levasse-me do... Ok... Gelo... Ok... Servos aqui... O fogo é ali... Tronco aqui para matar tudo, um hit, um hit, isso, ganhamos a partida, bora, agora sim vamos abrir ou deixarmos para onde está, vou abrir o balo de prata, estamos com 4825 troféus, estamos com duas coroas e vamos abrir agora, mas o balo da coroa vai ser para depois, visual a torre desbloqueada, não, vamos abrir agora tudo, vamos abrir agora tudo, vamos lá, uma leve bugada, ok, 1152 de ouro, duas gemas, 13 espíritos de fogo, 49 bombardeiros, um clone e 12 cabanas, mosqueteira aqui não queremos, nem goblin com dardo, nem 3 mosqueteiras, nem ariete de batalha, queremos mega sede, e 100 mega sede, ok, vamos aqui já pôr o visual da torre, e bora para mais uma batalha, com o mesmo deck, control capa e govers, do once delay, ok, usamos aqui, o gigante, usamos o mago, ok, ok, usamos aqui, o set, ok, ok, nós perdemos a torre, já, nós perdemos as trevas para combater ali, a valquíria, já para aqui, tronco, que eu sou vazio, nós vamos estimar que eu é, usamos o mago gigante aqui, pifes das trevas bola de fogo muito bem uma troncada rato e conservos que bola de fogo zapa ali opa opa não era só nós ter mais 4 segundinhos bom pessoal vai ser este vídeo espero que tenham gostado foi um vídeo bem curtinho comparado com os meus outros vídeos deixe o like e inscreva-se no canal até o próximo